Música E galera, começamos aqui a nossa primeira partida de Bad Wars E pera aí, eu já tô ouvindo um barulho suspeito aqui Ih, alá, o que? Pera aí O que? Pera aí, eu tava... Ah, não, 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 não Eu achei que tinha já alguém aqui vindo pra nossa ilha E galera, hoje estamos aqui um Bad Wars em família Hoje é um Bad Wars de Irmãos Hum, olá galera, tudo beleza com vocês? O Doritão tá aqui, tudo beleza? Do, 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 do Doritão, do, 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 do Galera, pra quem não conhece o Doritão, ele é meu irmão Né, o mais feio, né, logicamente Mamãe gosta mais de quem, tá? Não, o Cauê é mais... O quê? Ah, não, mamãe gosta mais de mim que eu sou mais bonitão, ok? Não, na verdade você é o Doritão Eu sou o Doritão e você não Ah, sério É brincadeira Ele consegue fazer piada pior que eu Então prova que a gente tá bem Não, a gente tenta Bom galera, pra quem não sabe O meu irmão tá voltando com o canal dele agora De Minecraft, então você que gosta do Kaká Acha o vídeo do Kaká e quer dar um apoio Quer dar um apoio, mostrar pra ele Um apoio, que é um piolho com apoio Mas se você quiser dar um apoio mesmo Pra ajudar o Dodô a voltar com tudo Por favor se inscreva no canal dele que vai tá na descrição O primeiro link, vai lá, faz o seguinte galera Você que é fã do canal ou você que quer ajudar Você que é maninho, maninho, que quer ajudar Entra no canal dele e fala o que ele pode melhorar Logicamente sempre é bom vocês ajudarem Deixar o gostei também, caso vocês curtirem Algum vídeo que ele fizer, deixa que ele tá bom Pra avaliar e pra sempre fazer Aquela família ficar sempre mais forte Né pessoal, você já sabe que a nossa família Já é forte né Sim, sim, eu vejo Eu vejo o amor que a galera tem por vocês E o amor que vocês tem pela galera E eu acho isso muito gratificante É bonitaça E vamos voltar pra ação? É linda, a galera eu amo A galera é demais Porque o pessoal, eles são muito verdadeiros Isso que eu gosto da galera Então por isso que eu amo fazer vídeos E eu nunca vou parar Agora o Dodô tá vindo aí a fazer vídeos Também, também Agora tem que voltar a parar com essa preguicinha Aqui que eu já tinha há muito tempo E... Bora lá Eles jogavam um pouco de Minecraft antigamente Jocê, não manja tanto Joguei até com o Dodinho a última vez Igual eu, o TT A galera que já joga há bastante tempo Mas ele já manja um pouquinho Por exemplo, eu ensinei ele Essa partida é a segunda Que a gente tá jogando Mas a gente não terminou nenhuma partida Então ele não sabe como é que termina É, na verdade Não O Cauê que jogou pra mim Eu só fiquei olhando Eu só expliquei basicamente as coisas básicas, né Daqui a pouco eu explico pra galera Também tem muita gente novinha Que não conhece esse minigame E eu vou explicar um pouquinho, rapidamente Só pra vocês pegarem um pouco Cauê, toma cuidado atrás Que o garoto verde tá vindo, hein Eu não sei o nome dele Mas é fácil, galera Peraí, peraí Fica aí, fica aí Ele vai vir pra brigar Ai, ai, ai Ele tá brigando? Não, não Eu só tô indo embora Você foi embora? Tá, peraí Tá bom, galera Qual que é esse modo de jogo, Cauê? É o Bad Wars É o modo 2x2 É o modo 2x2 Ah, então Eu sei um pouquinho O Cauê me ensinou aqui um pouquinho Existem os dois Os dois villages aqui E um é pra você comprar itens pessoais Basicamente É, isso mesmo Isso mesmo Um village É pra você comprar coisas Que são pra você É, tipo assim Individualmente E um team É pra você comprar pra todo time Se você comprar uma coisa Vai pra todo mundo, entende? Entendeu Então é muito mais fácil de Assim, ai você vai ter que ir intercalando Só que lembrando Pra você comprar as coisas de time Você só vai usar diamante Você não pode usar mais nada Fora diamante É, que bom pegar diamante É, então Por isso que é bom a gente já ir atrás de diamante Pra melhorar as coisas de times Tá, eu vou fazer Pode falar, pode falar Na verdade eu já fiz aqui, ó Ah, olha Você já fez Que o Cauê é bom, sou Bão, uai Ah, galera O Cauê é bom, uai O Cauê é tão rápido Eu tô me sentindo Eu tô me sentindo baixo memória agora Porque ele é tão rápido De fazer umas coisinhas aqui Não, é porque eu já Não, é, acostumar, né É, claro, né Peraí, deixa eu lembrar aqui O que que nós vamos fazer agora A gente podia agradecer Não, não, vamos melhorar um pouquinho Mas Tá, tá, ó Eu tenho aqui três ouro Eu vou deixar aqui no baú, tá Pode deixar no baú O outro baú A diferença desse baú pro outro Do Ender Chess É que esse daqui também É tipo individual Claro Esse daqui quando você bota Eu não consigo ver E só você consegue ver, tá ligado? Ah, mas aí não ajuda o time Não, depende Vai que você tá numa ilha adversária E você quer guardar item sem perder Você pode botar nesse baú E aqui você pega Entendeu? Tem razão Ele vale a pena Ele vale a pena É mais complexo do que imaginando É, ele vale a pena sim Ok, eu vou comprar aqui então Mais Pronto Ender Stone Qualquer coisinha Eu vou Eu vou criando mais caminhos Eu vou lá na vila do Na vila Não, o garoto verde Ele tá voltando Peraí Peraí que eu tô Pronto, arrumei Tá, nossa fornalha Deu uma melhorada Então eu vou Ó, já dá pra fazer o Iron Golem Galera, fazer o Bob aqui Conhece o Bob, Dodô? Não, o Bob ainda não Eu peguei mais dois diamantes Venha cá Eu vou ter que fazer a cerimônia Venha cá Ah, ok Venha cá, Dodô Inicialização Chamando o Dolezinho Eu Por favor, fica olhando aqui Não, por favor, dá licença Dá licença Tá bom Um degavel abraço, por favor Olha, Luke Ok, beleza Olha aqui Eu vou ficar aí com você Porque o Bob ele merece O Bob Ele é muito conhecido por nós Da família Por quê? O Bob Ele tem um trabalho muito sério O Bob, ele cuida da cama Então, Bob Olha aqui Bob Pronto Aí já é O Bob O Bob é um monte de pessoa Ele não fala muito Porque ele é um pouco tímido Mas ele protege a cama como ninguém Então ele é um grande amigo do Cacá Então Não, Bob, fica de boa Ó Se tiver algum probleminha Você pode falar comigo, tá? O Bob É sensacional Assim Eu tenho tanto a moral O Bob Que quando Se alguém mata ele Assim, basicamente Eu mato também Tem vários vídeos aí Que eles tentam matar o Bob E assim, né? Não, não O Bob ele vai ficar até o final Aqui com a gente dessa vez Ele não vai correr Eu não deixo, né? Eu fico bravo, né? Porque o Bob Bob, se aconteceu alguma coisa Você fala, hein? Pelo amor de Deus Bob, Bob só é Bob Tá, beleza Ah, ele tá aqui Vamos lá, Dodô Vamos agressivar Eu vou Você pegou diamante? Eu peguei Peguei dois diamantes Dá um aí Porque o que acontece Eu vou colocar uma armadilha aqui, ó Tá, eu tô com um ainda O que acontece Quando eu colocar armadilha Toda vez que alguém vir aqui Vai aparecer Trap acionada Então a gente vai saber Quando alguém chegar Perto da nossa casa Beleza? E enquanto isso Eu vou tentar pegar mais diamante Não, não Pera, pera Eu tenho que fazer picareta Esqueci Eu sempre esqueci Tá, ó Eu peguei mais quatro diamantes Beleza Tô fazendo aqui, ó Você ali dentro da ele? Ah, você dentro da ele Tô, tô Vou fazer uma picareta Pronto Tá bom, ó Fiz uma picareta Bonitíssima Vou comer uma maçã dourada E já vou pra cima do verde ali Porque o verde Tá sabendo de nada A verdade é que eu vou meter o louco ali Porque ele não Será que ele tá me vendo? Eu ia tentar fingir Que eu não tava indo pra ele Ah, eu ainda não tenho ouro Ele não sabe o que eu tô vendo Ele não sabe o que eu tô vendo Não sabe Não sabe o que eu tô vendo É, eu vou comprar uma espadinha também Agora ele sabe Agora ele sabe Que ele botou Calma Ai, papai Ai, papai Ai, papai Ai, papai Ele comprou Ele comprou Nossa Ai, tô me flechando aqui Meu Deus Arco, arco Relaxa Calma Tá, foi você Após você não vai chegar aqui ainda não Calma Ok, ok Deixa eu Vai pegando mais diamante lá Que a gente vai fazendo as coisas aqui Eu vou melhorando Tá bom Ó, toma cuidado Porque a galera da Ilha Verde tá vindo, tá Se eles quiserem entrar Que eles vão entrar com tudo Ah, não, não Relaxa Eles só tão olhando Não, aqui eles não vão vir não Porque, tipo Tá eu protegendo Que é Sei lá É um E o Bob é outro também Porque São dois É, isso que eu ia falar Que a gente joga PvP Ah, tá bom Ó, eu peguei mais três diamantes Aí eu vou deixar aqui agora no baúzinho Aê Beleza Eu vou Ahn Comprar um Eu vou ir pra uma outra ilha Vou tentar pegar agora a esmeralda, tá Nossa, eu joguei muito agora O que aconteceu? Caraca Eu fiquei com dois de vida Ele tá acertando Eu fiquei com medo dele me acertar E ele não conseguiu acertar E eu sobrevivei É isso Foi muito rápido Mas eu tentei falar o mais rápido possível Nossa, parece que a galera da Ilha Vermelha já foi embora Ah, eu acho que eles morreram Fiz quatro maçãs Bom, galera Lembrando que se você gosta de Bad Wars E quer que tenha mais Bad Wars com os irmãos Deixa o gostei, por favor Porque é muito importante Deixa o gostei Ó, comentário A gente lê todos os comentários também Aquele like pra ajudar a galera E o que? E o que é mais? Deixa aquele não O likeão é mais importante E divulga pra seus amigos aí Se você tiver um amigo que gosta de Minecraft Você acha que ele vai curtir o vídeo Divulga, né? Porque quanto mais conhecer a família É muito mais legal Ah, quanto mais você curtir Mais você comentar Mais você vai estar ajudando a gente Pra construir conteúdo Que legal E também a ganhar no Bad Wars Porque tá difícil de a gente ganhar por enquanto Tá difícil Por exemplo O cara já sabe o que eu tenho Sério? Aham Eu tava lá Eu matei o Aaron Golem deles É, já foi uma missão Tá, tá bom Tá bom Por enquanto eu tô aqui Então, o que acontece? Não vale a pena Ah É, na verdade Como a gente não tá indo pro meio Qual que é a verdade? Como a gente não tá indo pro meio A gente tem que pegar bastante diamante Ah, certo Ah, você fez uma ilha pra ir pro meio É, já tô conseguindo o meio Ah, o Doriton aqui Não tava assim não É, tem um problema A gente não pode ir os dois pra ir pro meio Porque se a gente vai deixar Ali Então, você quer ir pro meio? Pode ir Tá, eu tô construindo aqui o meio Terminando de construir Não, é o que construa aí Eu vou pro Ó, já tô indo pro meio Qualquer coisa Eu vou rapidão Aí você já vai pra nossa ilha Não, eu vou pra ilha Relaxa Relaxa que eu vou pra ilha Nossa, já tem um cara Ih, o branco já tá forte A gente Vamos revezar Vamos revezar quem fica pra ilha E quem vai explorar os lugares Ok? Peraí, peraí que O Olha, Bad Destroyer Caramba O que que aconteceu? Não, não é nossa não Qual que é? Não, lógico Ainda bem que não é o nosso É, senão vai aparecer bem Bem grande Bad Destroyer Ok E também ia fazer um barulho maior Nossa, o time do branco Já tá com coisa de amante, cara Perigoso 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 Caramba Eles pegaram todas as esmeraldas Tá, o verde ainda tá olhando Eles tão Eles tão quebrando As nossas partes ali Daqui a pouco eles vão querer vir Tá, esmeralda upgrade Daqui 1 minuto e 40 Nossa, agora que eu vi O branco tá forte Mas ele só tá com uma coisa pra ele Só Como assim? Nossa, olha Olha o massa que vai ser aqui Eu vou deixar eles mortos Eu não tô vendo Tá, eu vou pegar mais esmeralda Quer dizer, diamante Pegar mais diamantezinho aqui Já são 4 3, quer dizer Beleza Ah Velho, o que que Você matou os dois? Você não tá entendendo Eu matei uma galera aqui, mano Matei 3 Caramba, olha o Cauê Pegando os itens Peraí Isso é meu Por que que ela é de baixa memória então, hein? Tô brincando Será que a galera Ah Acho que não sabe não, não É porque Eu tô usando Eu uso outra conta aqui, né Pra jogar Bad Wars Piquei Calma 10 Vou explicar, pessoal Uma coisa que acontece Até legal eu explicar isso em vídeo Só pra ficar o negócio bem acesso Tem muita gente que quer Jogar comigo Mas muita gente Vem pra me matar E tipo, não foca no jogo, né Porque a graça do jogo é isso Você evolui Não, eles focam na pessoa, né Na pessoa em cima É, e aí acontece que algumas vezes A galera não faz nada na ilha E só vai ficando me atacando Aí isso, querendo ou não Atrapalha o meu jogo também Porque aí eu não vou conseguir ficar, né Progredindo Não vou conseguir fazer as coisas Tá, você vai querer explorar É por isso que até mudou Algumas vezes nome Essas coisas Pra galera, né Ficar focando no jogo, né Porque essa é a graça É o jogo Tá, beleza É, o objetivo é o jogo Não a gente Cara é bom Cara é bom Ok Eu vou morrer Eu vou morrer Hum, eu tava com 4 Nossa Não Tá, eu deixei só a esmeralda com ele Ok Aqui tá tudo no baú Tá, por enquanto A sacama tá aqui A galera verdinha tá olhando ali só Eu acredito Eu acredito não Tenho certeza que agora Vai começar a dar esmeralda Aqui na nossa ilha Sério? É, vai Não, não Isso aqui Urca, ué Tá Beleza Opa, deu uma esmeralda É, já tá droopando Aqui, ó Tá, eu vou deixar aqui no baú Você pode Aqui, ó Vai começar a dar esmeralda Ó, já deu outra aqui Uhum Então é isso A gente pode fazer esmeralda agora Mas a esmeralda ela dá Porque a gente vai fortificando mais A nossa É, isso mesmo Basicamente quanto mais a gente vai Colocando diamante na fornalha Aqui, ó Quanto mais a gente vai Upgradezando, né Dando up nela Pra ela ficar mais forte Ela vai dando mais item Então dá mais gold Dá mais, na verdade, ouro, né Dá mais ouro, mais ferro Uhum Vai dando mais diamante Mais esmeraldas Então vai dando tudo a mais Isso é muito, muito bom pra gente Ok, ok Então é contente Querendo ouro, a gente vai ficando mais forte Tá bom Ó, tamo dando uma olhada aqui agora A galera da verdinha não tá vindo em nenhum lugar Eu vou lá pra pegar mais diamantes É, eu vou Eu acho Ih, tá chegando um cara aqui, hein Ah não, ele foi embora Nossa, ele jogou fogo em mim Pera aí, eu vou embora Não tá Corre, 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 Dudu Corre Eu não tô com armadura suficiente Você acha Você deve estar um pouco melhor do que eu Não, eu já tô Tá, mas eu já peguei quatro diamantes de novo Ah, aqui é o machão Olha, né, Brasil Aqui Ah, mentira Não é tão bom assim, não Tá, oito diamantes Não, não, o que que eu tô fazendo Peguei mais uma esmeralda Eu ia lá pro meio Nossa, tem um cara ali fazendo o que ali? Só pra entender Ah, tá, eles vão brigar Sério? A gente pode... A real que a gente pode não A gente deve ir no verde, né? Verde a gente tá com a... Mano Quer tentar ir? Quer tentar ir? A gente pode tentar com o verde Você acha que é isso, Padilla? Tá boa? Qualquer coisa eu vou contigo Vamos lá, vamos lá Tá na hora do fight Ih, mas a real Você tem bloco? Eu tenho só o... Não, não Vai, vai, vai Pode ir Tá bom, peraí Ah Nossa Meu Deus do céu Tá, ó Quatro segundos Eu tô indo aí Eu vou levar mais bloco Calma, acho que Levar mais bloquinho Não, não vou conseguir Não? Cara Não, não, não Peraí Não, não Eu acho que eu consigo pular Tá Nossa, velho Deixa eu fortificar aqui só Esmeralda, as doze golds Tá Vamos aqui na espadinha Hum, eu preciso de mais dois Tá bom Ok Eu vou trocar aqui minha espadinha Beleza, matei um Ai Prontos Morri Tá, levei já um time basicamente Agora a gente tem que ver o amarelo ali Caramba O Cauê, ele fez tudo Eu não fiz nada Ah Fala sério Não, velho É o que acontece É muito aprender, né É isso que eu tô falando pro Dodô Galera Até ajudem ele Como eu tô falando Isso daí até ajuda Pro Dodô Aprender mesmo Porque de fato É Não é fácil Eu tô há bastante tempo jogando Claro, claro Pra galera também de casa Acho que não é tão fácil também fazer algumas coisas Algumas coisas que Você aprende durante Ao tempo, né É, galera Porque assim A principal coisa que eu sei fazer agora É correr A única coisa que eu sei fazer é correr Aliás, tô pegando mais diamante aqui É o time do amarelo aqui É o time do amarelo aqui, Dodô Sério Eu tô chegando Tô voltando Tô voltando Tô voltando Tô voltando Tô voltando Cadê você? Cadê você? Eu tô voltando pra ele Porque eu tô com uma esmeralda E agora que eu vi, cara Tá, tá Eles não vieram Eles não vieram Eles tão Tão ainda Peraí Nossa, ainda bem Calma Tá, eles só tão olhando Eles só tão olhando Eu tenho quatro diamantes aqui Tá, eu fiz uma botinha daqui Com a próxima Peraí, eu vou ficar olhando Porque ele vai querer avançar, tá Pode fazer Pode fazer Ó Os quatro diamantes tão aí Vamo aí Deixa Deixa aqui dentro Uhum Eu tô olhando aqui Pra ver se eles vão avançar ou não Não, relaxa É que eles só tão olhando só Eles tão esperando a gente avançar Eu vou pegar mais diamante Pra Pra gente ficar mais fortificado Beleza Bloco Beleza Guardei Aí, foi Ok Eu vou tentar Eu vou tentar O que que você vai tentar fazer Ó, mais duas esmeraldas Eu vou tentar ir ali Rapidamente Uhum Se bem Que eu vou pegar esses diamantes aqui Eu vou fortificar a ilha Peraí Vemos aqui Não, tá faltando dois diamantes Matei dois Tá, matei os dois aqui Ok Isso é bom Isso é ótimo pra gente Uhum Eu vou olhar Pegar mais diamante A única coisa que você vai fazer É pegar diamante Tá bom Ok Eu vou ter que vir Porque eu acho que eles já tão indo pra cá Sério Tá bom Eu nem peguei bloco Nem troquei pro bloco Ah, por enquanto a gente tá indo bem, né Pela minha visão aqui Quer dizer Pelo que tá acontecendo tudo Acho que tá legal, não? Tá, tá Calma, calma Aí, boa Oi, fala Desculpa Não, era só pra entender Eu, tá, tá Tipo Tô, tô matando o cara Peraí Eu tava matando o cara Pronto Tá bom, ótimo A gente tá indo muito, muito bem A gente já tá, tipo Já levou Duas equipes Ok Aí Deixa eu ver aqui Eu vou trocar Eu vou criar mais blocos E aí eu vou lá pelo meio Tentando Tá vindo aí pra nossa ilha Toma cuidado Sério? Tá bom Eu tô olhando aqui Tá vindo por onde? Tô louco Não tá vindo por semana Calma, tem que ver Se bem que eles já estão na ilha vermelha Ó Aí a Yellow Bad foi embora Matei um Matei dois Caraca, mano Nossa Você 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 tirou o Yellow de circulação Tirei Agora Falta quem? Falta dois Falta o Grey E o Tá E o Blue E o Blue Quer dizer, o Blue, gente Foi mal Ela não Ó, falta o Pink, Grey E falta a gente É, o Pink e o Grey É Peraí que eu tô Grey Faz o seguinte, Dudu Ok Ah não, não, não Esquece, esquece Não, não vai dar não Porque só eu consigo pegar O quê? Peraí Peraí Tá, tá bom Eu tô olhando aqui Não, eu tô me matando Galera, o que vai acontecer agora? É... Eu vou ir pra minha ilha Pra fazer o Pregrade, né Não adianta eu Eu ficar na outra ilha E não melhorar minha ilha Aqui, ó Pronto Agora foi Nossa, peguei muito item Muito, muito Sério, eu tenho mais Duas esmeraldas aqui, tá É, bota as esmeraldas aí Pronto, agora você já consegue Fazer a melhor Compra agora a mesma coisa De diamante minha A calça e a bota De diamante Tá, mas eu uso esmeralda Ou diamante? Eu uso diamante Esmeralda Desculpa, é esmeralda Eu tô falando diamante Mas é esmeralda que você usa É, que você falou Eu me confundi Ok, eu vim aqui na botinha Daí eu coloco Olha, proteção nível 1 Aê, boa Essa é a melhor Eu vou deixar aqui no baú Ah, tem dois Tá bom Agora estamos com proteção Essa é a última proteção Essa é a última proteção, é Essa é a mais forte Tá bom, tá bom Só tem nós, tá Agora só tem eles E aí ele é pin Que isso? Não, eu botei aqui Não, não, ele morra Calma, boa O que aconteceu? Boa Botei um Bob Senguele aqui E ele morreu, quase Na verdade Eita Tá, agora O que acontece? Quando sobra pouca gente A gente pode tentar ir pro meio Tá bom Mas você acha que vai dar certo? Ah A gente vai tentar, né? A gente vai tentar, né? Ai, velho Não era pra eu comprar isso Era pra eu ter comprado Beleza Tá, vamos juntar aqui Eu vou fazer, acho que um arco Que arco é bom ter Ou não, né? Não, não vou fazer arco não Não, é, não Faz o seguinte Você faz o arco Porque aí você pode Não, não, o arco não vale a pena não Porque é muito Não vale? Não, porque é 27 É 28 ouros, cara E aí, mano Ouro, ouro é um negócio Que não é tão rápido É, é que sabe o que eu pensei? Eu pensei em você usar o arco Olha, ele já tá quase aqui na nossa ilha Cadê ele? Pera, pera, pera Vai na, ó, na direita Na direita Eles pegaram com nós da gente Peraí que eu vou matar um Eu preciso de bloco Putz, que isso? Foi você Nossa, deixa quieto Nossa, você achou que era Meu Deus do céu É que eu tinha, eu tinha Eita, eu ouvi Eu ia até zoar você Mas eu já fiz isso Várias vezes Não, é, não dá Deixa quieto Eu ia até zoar Eu ia falar Não, pô, Dodô É que a última vez Você já tava na ilha já Eu tô te vendo na ilha Não, tem vezes que eu faço isso mesmo Aqui, ó Já fiz uma espada Tá bom Se eu não me engano Eu acho que a equipe cinza Ela tava Ela tava na ilha rosa, tá? Pra pegar os últimos itens A gente precisava de 16, né? Pra fazer o último arma Ou é o último, não? É o penúltimo Eu acho que é o último Tá, beleza Eu vou fazer aqui bloco Não, o bloco já tem Eu vou fazer então Um Iron Goal Ó, eles tão na Tem um que tá na ilha Tá na ilha do meio, tá? Só pra avisar Tá Tá, tá indo na ilha do meio Eu acho que eu vou voltar contigo aí Porque senão Ah, não Voltou Olha, o cara tá quebrando Tudo aqui que safado Pera aí É, não É, ele tá Vai ter, vai ter Volta, safado Nossa Ah, eu perdi tudo Fara sério Tá Não Ah, velho Não, nossa Nossa, tava com todos os itens Não Eu devia ter Ah, é Não sabia Que cara tava de arco Não Explica pra galera O que que aconteceu Galera, acabou de Nesse exato minuto Não Não, não Vou explicar Nesse exato minuto Acabou de ser destruídas as camas E o que que o Dodô me fala? Fala de novo A minha frase que você falou Eu caí Galera, eu tava correndo Eu tava correndo Aí eu ia pular Aí no que eu ia pular Um espaço em branco Apareceu no chão E eu caí Traduzindo X1 contra 2 Eu tenho Não, é X2 X2, X2, X1, né Não, é X1 X2, X1, X2 X1, X2 Nossa, então deixa eu já olhar Que eles vão ver na ilha aqui Ok Deixa eu ver Eu já vou fazer um Ender Pearl aqui Que talvez eu vou ter que precisar Com certeza Com a certeza que sim Então eu já vou fazer Tá, eu vou fazer aqui Galera, eu já tô com o melhor arco Já tô com Tipo, tudo no máximo Já Fazer só a maçã dourada Aqui e já era Ah, mas relaxa galera Que eu não tinha muita coisa não Eu tinha Acho que só a espada Nível 3 Como eu vou morrer e perder tudo Eu não tinha também A armadura Eu vou fazer tudo nesse Nesse negócio Certo Pronto Tá, por enquanto tá tranquilo Eu não tô vendo eles não Fechar o teu Aron Golem Já tá Tranquilidade Sério, tá Beleza Bom, já tô no máximo, né Galera Já tô Ok Já tô no No máximo Do máximo Do máximo Ah Sabe o que é? O único problema É que eles vão vir os dois Em seguida, né Então Você tem que ir Você tem que ir Cadê eles? Você tem que saber do PVP aí Cadê eles? Nossa O que? Ah não, você caiu Ah não Sério isso, Cauê? Por favor Você não ajuda Não, não, não Só qual que é o nome disso Depois você fala de mim Depois você fala de mim Ah A vingança A vingança Não, não, não A frase que a gente tem aqui Tá vendo? Fui zoar o Dodô Zoei o Dodô Falei que ele fez errado E o que eu fiz? Fiz igual Tá vendo o Brasil Então isso é uma lição de vida Pra você de casa Cara Não acredito que eu fiz isso Eu tô Não, não, Cauê Não, é sem explicação Você não tem o que falar Eu te zoei o vídeo Ele me zoou o vídeo inteiro Eu caí Cerca de Ó Em um minuto Cinco vezes seguidas Aí ele catou Agora Agora Beleza Beleza Fica aí pra eternidade aí, galera Vocês que vão jogar aí Não zoem seus irmãos Por favor Não brinca com seus irmãos Se não você pode Ó Eu zoei meu irmão E acabei Com ele Ah Cauê Não, não faz isso comigo Galera Então é isso Ficou muito legal A gente ficou por último Só faltava uma equipe mesmo Ou a gente ganhava Ou perdia Tinha só A gente conseguiu Tinha ver quantas pessoas eu matei Eu sei que eu acho que eu devo ter matado mais Se eu não me engano Acho que você fez umas 8 ou 9 kills Aí não Fiz 10 kills, cara Ó Devei a maioria dos players E se eu matasse os dois Aí ia ser 12, né Mas não matei Bom, galera Então foi isso Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu Por favor Se inscreva no canal Aí que é muito importante Vai lá no canal do Dodô E veja o vídeo que ele lançou De Minecraft Dá uns toques pra ele Fala se você curtiu ou não E é isso, galera Espero vocês até amanhã Minha família Tamo junto Falou Falou E outra coisa Hashtag Cauê Nubi Cauê Nubi